Obrigado, presidente Gilberto. Uma honra ter a sessão presidida pelo senhor. Presidente Gilberto, há exatamente um ano a Câmara dos Deputados discutia o PL 2630. E, para a minha surpresa e para a surpresa de todos os brasileiros, a gente tem o homem mais rico do mundo, uma das pessoas que está mais à frente do seu tempo, o Elon Musk, fazendo uma crítica ao nosso sistema político, ao sistema político brasileiro. E aí a gente vê, presidente Gilberto, como a gente é pequenininho aqui na Câmara, como um deputado federal é pequeno, como um senador é pequeno, porque você tem uma pessoa dos Estados Unidos, um país que preserva totalmente a liberdade de expressão, o livre pensamento. A gente tem um país hoje que o Poder Judiciário, que o Poder Executivo e o Poder Legislativo não se preocupam com a segurança interna nacional, não se preocupam com o afronto do crime organizado, não se preocupam com telefones em presídio, não se preocupam com prisioneiros fugindo de presídio de segurança máxima, não se preocupam com as barricadas na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, onde aquela que foi capital federal durante 200 anos tem 70% do seu território dominado pelo crime organizado, mas isso não afeta a soberania nacional e a democracia. Mas o que me chama muita atenção é que não é somente a extrema esquerda fascista que começou a gritar com óbvio, porque é óbvio tudo o que o Elon Musk falou, é a imprensa brasileira. E eu quero me dirigir a uma jornalista da Globo News, que ontem falou em liberdade, fazendo assim com aspas, eu senti vergonha quando eu assisti ela fazendo isso, falando que o Elon Musk no Twitter controla a opinião das pessoas, quem controla a decisão das pessoas no Brasil hoje é a Rede Globo de televisão, que repassa, que recebe do governo Lula mais de quatro vezes o que recebe a Record. E durante o governo Bolsonaro, o SBT, a Record e a Globo recebiam o mesmo valor em relação à publicidade do governo. Isso é uma democracia relativa, senhora apresentadora. Isso é uma democracia que não dissemina a informação correta em todo o território nacional. Mas eu separei aqui um tweet que eu escrevi ontem, um tweet não, uma mensagem no X. Thomas Jefferson, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, disse certa vez, eu prefiro a liberdade perigosa do que uma escravidão segura. A extrema esquerda fascista jura que lutar pela liberdade é crime contra o Estado democrático de direito, como eles adoram falar. Mais 30 segundos, presidente Gilberto, por favor. Mas a verdade é outra. Nada é mais temido por um fascista do que a liberdade de pensamento. Eles precisam deter o poder de decidir o que será apostado e por quem. Como Lula falou, nós precisamos ter a capacidade de construir a narrativa correta. Tudo se resume a isso. Presidente Gilberto, não vamos permitir que o Congresso Nacional se ponha de joelhos e que não defenda a liberdade no nosso país. Muito obrigado.